Em poucos lugares eu sinto essa liberdade. Bahia Formosa é de onde eu vim. Conta a história de quem eu sou. Filho de pescador, surfista, se tem uma coisa que eu me orgulho, é tudo que eu passei pra chegar até aqui. O amor pela aventura tá no sangue. E o painho sabe o quanto tem de culpa nessa história.